E é necessário fiscalizar as atividades de inteligência, porque nós precisamos de um sistema que funcione de forma republicana, um sistema que não tenha nenhum objetivo de perseguir qualquer oposição política, mas tenha efetividade em proteger o país, em proteger as nossas infraestruturas, em proteger o nosso povo. O fortalecimento do sistema de inteligência se dá exatamente pela sua capacidade, pela sua efetividade de atuar na defesa da nossa soberania, na defesa do nosso povo, e não de uma atuação política ou de uma atuação partidária ou ideológica. Nós vamos estar representando a comissão lá na Secai, mas tudo aquilo que for público nós traremos aqui a essa comissão para que seja debatido por todos e todas esse assunto tão importante que é a atividade de inteligência.